Música Escuta o som do coração da lenha Música Quero ouvir Mas que batucada é essa Que chegou sem querer fechar Acelerou os corações Nesse clima diferente Com Jesus que está presente Que vomita a adoração As meninas vão cantar Os meninos vão dizer Vou bater em gosto de mel Vai balançando o corpo todo Pulando como pipoca Vai até tocar o céu Tum, tum, tum Tá batendo o coração Tum, tum, tum Tô sentindo a emoção Tum, tum, tum Tá batendo o coração Tum, tum, tum Tô sentindo a emoção Tum, tum, tum Tá batendo o coração Tum, tum, tum Tô sentindo a emoção Tum, tum, tum Tá batendo o coração Tum, tum, tum Tô sentindo a emoção Foi a alegria que chegou De mansinho acampou Desta adoração Mas que batucada é essa Que chegou sem querer pração E acelerou os corações Nesse clima diferente Com Jesus que está presente Que bonita adoração As perminas vão cantar Os perminas vão dizer Louva tem gosto de mel Vai balançando da bandeira Pulando como pipoca Vai até tocar o céu Tá batendo o coração Tô sentindo a emoção Tá batendo o coração Tô sentindo a emoção Tá batendo o coração Tô sentindo a emoção Tô sentindo a emoção Foi a alegria que chegou De mansinho acampou Desta adoração Vai balançando o corpo todo Pulando como pipoca Vai até tocar o céu Tô batendo o coração Tô sentindo a emoção Tô batendo o coração Tô sentindo a emoção Tô batendo o coração Tô sentindo a emoção Vai! Tô batendo o coração Tô sentindo a emoção Tchau, tchau.